O caso de hoje é um dos mais pedidos desse canal, é uma história que já foi contada na internet com todos os detalhes por outras pessoas, um caso que vai inclusive virar série. Mas mesmo assim, muita gente continuava pedindo que a gente fizesse um vídeo dessa história, e obviamente para poder fazer, a gente teve que resumir tudo, mantendo alguns fatos mais relevantes que são responsáveis por tornar esse caso um dos mais polêmicos e misteriosos do Brasil. Cheio de reviravoltas e que ainda hoje levanta dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Vamos contar a história do caso Evandro e as bruxas de Guaratuba. Essa história se passa no Paraná, mais precisamente em Guaratuba, que é um município do estado, e as suas principais atividades econômicas são a pesca, a agricultura e o turismo. Esse roteiro é feito, obviamente, com base nas notícias da época, houve uma grande cobertura da mídia, e nós fizemos de forma que caiba num tempo e num formato adequado para o YouTube e que funciona também para o canal. Se você quiser mais detalhes, é bem provável que você já conheça o Projeto Humanos, que já contou essa história em 25 episódios, bem mais detalhadamente, e é bem fácil de você encontrar também na internet. Para poder falar do Evandro, antes a gente tem que falar de uma outra criança, um menino chamado Leandro Bossi, que na época tinha 7 anos, e que desapareceu durante um show que ocorreu em Guaratuba no dia 15 de fevereiro de 1992. Esse caso, inclusive, teve também bastante reviravoltas, e acabou bem parecido com o caso do impostor que eu já contei aqui nesse canal. Se vocês quiserem, posteriormente, a gente pode fazer um vídeo só do caso Leandro Bossi. Mas o Leandro e o Evandro não foram os únicos desaparecidos na época. A população já estava assustada com o desaparecimento de várias crianças. Esses outros casos, porém, não foram tão noticiados, mas de qualquer modo, a polícia já era avisada dos desaparecimentos, e até onde eles conseguiam, investigavam o caso. Então, é preciso falar disso para poder contextualizar o que já estava acontecendo, até o desaparecimento do menino Evandro, ou seja, já existia uma sensação de incapacidade diante dos outros ocorridos. Essas crianças que sumiram eram sempre bem parecidas de idades próximas, o que levantou, inclusive, a questão de poder estar ocorrendo na região um tráfico internacional de crianças, ou até mesmo tráfico de órgãos. Voltando a falar do menino Evandro, ele se chamava Evandro Ramos Caetano, ele tinha seis anos na época, em 92. Ele era filho de Maria Caetano e Ademir Caetano, o menino loiro, de olhos claros, considerado um garoto feliz, bem tratado pelos pais, que estudava à tarde no colégio municipal Olga da Silveira, que ficava a cerca de 100 metros da sua residência. A mãe dele trabalhava também nessa escola na secretaria, então apesar do menino estudar à tarde, ele passava as manhãs com a sua mãe no colégio. Quando era hora do almoço, ele ia para casa, comia e voltava depois para frequentar as aulas até o final do dia. Quando foi no dia 6 de abril de 92, como estava chovendo, a Maria decidiu não levar o garoto pela manhã. Ela deixou ele dormindo, o café da manhã estava pronto, e como a casa era próxima, assim que ele acordasse, ele iria então para a escola. A escola ficava praticamente na esquina de casa, era um quarteirão de distância, então como era costume esse trajeto, a mãe do menino não viu risco. O menino então acordou, tomou café e foi ao encontro da mãe. Chegando na escola, ele disse que tinha esquecido em casa um brinquedo que ele queria levar aquele dia, então a mãe permitiu que ele voltasse até em casa para poder pegar o tal brinquedo, enquanto isso ela ficava trabalhando lá na secretaria. Ela passou o seu tempo ocupada, e quando deu a hora do menino estudar, ela percebeu que o filho não apareceu na hora habitual. Ela pensou que talvez ele tivesse chegado em casa, começado a brincar, e acabou perdendo a hora. Sendo assim, ela achou melhor ir até em casa buscá-lo. Porém, quando ela chegou em casa, ela teve uma surpresa ruim. O brinquedo que o menino foi buscar, ainda estava lá, mostrando que ele não chegou em casa. Nessa situação, ela já ficou desesperada, e começou a procurar Evandro pelo bairro, perguntou e pediu ajuda de vizinhos, ninguém tinha visto o menino. Como era mais uma situação de desaparecimento, rapidamente a história se espalhou. A cidade também não era tão grande, e como os pais do Evandro eram funcionários públicos, a Maria era funcionária da escola e o pai trabalhava na prefeitura, logo o prefeito da cidade também ficou sabendo, e como eu falei antes, não era o primeiro caso. Foi solicitado então para investigar essa história, uma divisão da polícia especializada em sequestros, o grupo Tigre, e sequestro era como o caso seria então tratado. Esse grupo era conhecido por obter sucesso em todos os casos que atuava, e além desse grupo, dois delegados também foram designados para as buscas. No dia do desaparecimento não houve nenhum avanço, no dia seguinte também não, nos dias seguintes não houve nenhum contato de nenhum suposto sequestrador, todos os boatos sobre o caso eram checados, mas não levavam a lugar nenhum. Houve inclusive a ajuda de guias espirituais, videntes, para tentar localizar o menino, mas nada foi achado. Alguns dias depois, no dia 11 de abril, no matagal perto da casa do garoto, um bando de urubus chamou a atenção da população por estarem sobrevoando a região, e foi aí que algumas pessoas decidiram ver o que tinha ali que aqueles animais estavam querendo, e um lenhador foi a primeira pessoa a chegar no local, e lá havia um corpo. Esse corpo era aparentemente de uma criança, já estava em certo grau de decomposição, estava escalpelado, as mãos e parte dos pés haviam sido retirados, assim como outros órgãos. A polícia chegou no local, que ficava a cerca de 1900 metros da casa onde o menino morava, e então chamou a família para poder reconhecer o cadáver, verificar se era ou não o menino. Duas pessoas da família foram, uma pessoa que é primo do garoto Evandro, segundo as palavras dele, disse que era difícil reconhecer, mas tudo indicava que era o menino. Para identificá-lo, foi verificado ali próximo também que havia uma chave da casa do menino, e havia também a bermuda que ele usava no dia. Segundo a mãe do garoto, o pai dele o reconheceu por uma marca que ele tem nas costas. A própria perícia disse que no estado de decomposição que o corpo estava, somente um exame de DNA poderia dizer se era realmente ou não o garoto, mas até então era tratado como o corpo do Evandro. Nos dias seguintes, a polícia continuava a investigar quem teria matado o menino, e enquanto isso a família também investigava por conta própria. O primo do garoto levantou algumas desconfianças, e uma delas era sobre um pai de santo, que seria o vidente que teria junto com outras pessoas, se apresentado para a família dias antes do corpo ser encontrado, para ajudar a localizar o garoto, e o cadáver foi achado em uma região que esse pai de santo teria apontado como um lugar onde havia uma energia diferente, que algo ruim deveria ter acontecido ali e poderia ser referente ao garoto Evandro. Na ocasião em que ele apontou esse local, ele se dizia incorporado por uma entidade. Assim, a família pediu que a polícia investigasse esse homem, já que ele sabia onde estava o corpo, e quando o corpo foi achado, todos associaram a cena do local do corpo, como algo relacionado a algum ritual de magia. Quando esse pai de santo foi na casa da família do menino, quando ele foi tentar ajudar a solucionar o caso, ele estava acompanhado de outras pessoas, e uma dessas pessoas era uma das filhas do prefeito da cidade. Dentro dessa suspeita, houve ainda um reforço da desconfiança por parte dos familiares, por outra filha do prefeito ter tentado impedir manifestações públicas na cidade sobre o caso, como se ela tentasse de alguma forma abafar a situação. Algumas pessoas entendem que ela queria, na verdade, impedir que a cidade ficasse mal falada, já que o pai dela era o prefeito, enquanto outros achavam que realmente foi uma tentativa de impedir as investigações. O fato é que como as informações da família, mais especificamente colhidas por um primo do Evandro, um homem chamado Diógenes, que também era ex-policial, ex-investigador da polícia, essas informações eram passadas ao grupo da polícia civil, o grupo Tigre, mas, segundo a polícia, a família mais atrapalhava do que ajudava, e esse grupo Tigre da polícia civil passou a ignorar o Diógenes e as informações da família. Sendo assim, ele decidiu então passar essas informações que ele tinha para a polícia militar, mais especificamente, quem atuou nessa parte da investigação foi o grupo da polícia águia. O grupo Tigre, que era da polícia civil, investigava antes, também foi acusado de fazer vista grossa e não investigar como deveria, por estarem muito ligados à família e aos interesses do prefeito da cidade. Então, após três meses de investigações feitas pelo grupo Tigre, não tinha nenhum resultado. A família passou as informações então para o grupo Águia, que em dez dias apresentou nomes, acusados e uma história completa de como tudo tinha acontecido. O primeiro acusado foi um homem chamado Oswaldo Marcineiro, que era o tal pai de santo, ele tinha chegado na cidade fazia pouco tempo, e mantinha um local onde ele fazia atendimentos espirituais, e que junto com outras pessoas foi preso. Toda essa situação ocorreu sem divulgação por parte da polícia. Quando essa história veio à tona, já as pessoas estavam presas, já tinham confissões gravadas, e aí sim tudo foi noticiado, com o caso já considerado solucionado. Segundo a então confissão dos acusados, o menino foi morto para que fosse feito um ritual de magia negra, que traria benefícios a quem teria feito esse ritual. Entre essas pessoas estava uma filha e a esposa do prefeito da cidade, respectivamente Beatriz Abage e Celina Abage, que acompanhada de advogados, negaram suas participações no crime. Mas o Oswaldo Marcineiro, um homem chamado Vicente de Paula e Davido Santos, sem advogados, confessaram os seus depoimentos dias antes quando foram presos no dia 1º de julho daquele ano. Ou seja, os homens foram presos, confessaram e disseram que essas mulheres eram as pessoas que tinham encomendado o ritual, e chegaram inclusive a participar do ritual. Houve também uma testemunha que inicialmente alegou ter visto as mulheres num carro com outras pessoas e o menino Evandro sendo levado. Esse mesmo homem, posteriormente, afirmou em entrevista, não ter tanta certeza assim do que viu. Mas o depoimento dele foi importante nesse caso. A essa altura, a população já estava revoltada com tudo isso, ainda mais com os casos anteriores, o prefeito acabou perdendo o cargo pelo envolvimento da família, a mídia do país todo e até de fora do país falou sobre o assunto. Foi feita uma coletiva de imprensa onde o Oswaldo Marceneiro, o pai de santo, contou detalhes de como ocorreu o crime e ele acabou acusando mais duas pessoas de estarem envolvidas, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli. Então, no total, sete pessoas foram presas. A Selena Beatriz, o Oswaldo e o Davi tiveram confissões gravadas em áudio e vídeo que estavam de posse da polícia, porém, essas duas mulheres começaram a alegar posteriormente, publicamente, que tinham sido torturadas para confessar o crime, mas mesmo assim, muita gente não acreditou nessa versão e as duas permaneceram presas aguardando o julgamento. E foi aí então que começou a se dizer que essas duas mulheres eram as bruxas de Guaratuba. Elas ficaram presas em regime fechado de 92 até 1996, quando elas conseguiram liberação para prisão domiciliar. Foi quando elas aguardaram mais um período e só vieram a ser julgadas novamente em 98, num julgamento em São José dos Pinhais, que ficou conhecido como o tribunal do júri mais longo da história do Brasil. Ele durou 34 dias. Quais eram as provas contra as mulheres? A confissão dos outros supostos acusados, um corpo encontrado que próximo havia a chave da casa da família do Evandro, a bermuda dele, o corpo foi reconhecido pela família como sendo do menino, porém, os testes de DNA feitos na época, que foram três, dois deles são ditos que tiveram resultados inconclusivos. E o terceiro, que apontou que o corpo era realmente do Evandro, foi com pouco mais de 97% de certeza. Sendo que esse que dizia que era o menino, feito com o método da época, que hoje em dia não é considerado como aceitável, ou seja, nos dias atuais, aqueles 97% de certeza é também considerado inconclusivo, e foi levado também em conta que o material para os exames de DNA foi coletado de maneira não relatada oficialmente. Com relação à chave da casa e a bermuda, eram provas relevantes e havia também um par de chinelos que se diziam ser do menino, como provas, porém, foi dito que essas provas estavam lá no local de uma maneira incomum, ou considerada por quem tem experiência em casos como esse, de forma que pareciam provas falsas, colocadas no local. E tem a questão também do chinelo, que era igual do menino, que foi achado lá dias depois do corpo, mas pareciam novos, como se nunca fossem usados, estavam limpos, como se fossem comprados recentemente, o que não era o caso dos chinelos do menino. Houve também a questão de um outro corpo achado, na verdade uma ossada, que disseram ser do outro garoto desaparecido, o Leandro Bossi, que após exame revelou-se que na verdade não era ele, e sim uma menina, e anos mais velha do que o garoto, como se alguém tivesse tentado implantar esses corpos e provas para de certa forma encerrar os casos, acusando quem quer que fosse, ou por ter algo contra os acusados, ou questão política, envolvendo a família do prefeito, ou para esconder alguma outra história relacionada a essas crianças e os desaparecimentos. Mas quem poderia ser o responsável por inventar toda essa história de magia negra, envolver até a família do prefeito da cidade, na época, segundo algumas pessoas teorizaram, e segundo um delegado que investigou o caso na época, quem teria inventado toda essa história e essa trama, e foi direcionando a polícia a acreditar em tudo isso, foi um parente do Evandro, um homem chamado Diógenes, que era o primo do menino, aquele que também tinha reconhecido o corpo, e investigado toda a história por conta própria, mas muitas vezes, ele era até tratado como tio do menino, e ele era o porta-voz da família, e esse Diógenes, segundo o delegado, desde quando ele era ainda um adolescente, ele acreditava que o motivo da separação dos pais dele teria sido um caso que o pai dele, que também já foi prefeito da cidade, teria com a Celina Abage, a esposa do atual prefeito. E a polícia, a partir do momento em que se deixou levar por essa história, não tinha mais como voltar. Baseado nisso, outras pessoas, por motivações políticas, acabaram por só deixar a história rolar, sem tentar mostrar a verdade. Isso sem falar na questão do grupo Águia da Polícia Militar ter feito uma investigação sem comunicar à Polícia Civil o que fazia, o que já é considerado bem incomum. Duas investigações paralelas, sem nenhuma comunicação entre elas sobre detalhes e essas coisas. Algumas pessoas da própria polícia acreditam, inclusive, que a Polícia Militar não teria o porquê investigar esse caso, e sim somente a Polícia Civil. Houve ainda a questão de a culpa ser baseado em uma previsão de um pai de santo que não mostrou exatamente onde o corpo estava, mas apontou supostamente incorporado um local próximo, onde haveria uma energia diferente, ruim. Porém, outros videntes, antes desse homem, já teriam dito também à família que algo triste aconteceria na cidade e na casa deles. Uma dessas pessoas videntes chegou, inclusive, a depois do ocorrido confirmar que era do menino que ela falava e essas outras pessoas nesses outros videntes não foram investigados, deixando a entender que havia algum problema pessoal contra esse pai de santo especificamente. Fora a alegação de tortura que todos os acusados fizeram, eles disseram também que só falaram que lhes foi obrigado a falar, e pausa nas gravações das confissões, sugerem que tudo era ditado para que eles repetissem, e apesar do longo julgamento, nessa ocasião, com todas essas reviravoltas, as mulheres Celina e Beatriz foram absolvidas pelo júri. Em 2004, houve o julgamento de outras três pessoas acusadas. O pai de santo, Oswaldo Marceneiro e o pintor Vicente de Paula Ferreira foram condenados a 20 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O terceiro acusado, o artesão David dos Santos Soares, foi absolvido do crime de sequestro, mas culpado pelo homicídio. A sua pena foi 18 anos e oito meses de prisão. Um ano depois, outros dois envolvidos acabaram sendo absolvidos, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli. O que já é uma história estranha, de todos os sete acusados, alguns foram absolvidos e outros condenados. Sendo assim, o julgamento de 98 que tinha absolvido as duas mulheres foi anulado e o novo julgamento foi feito em 2011. Porém, dessa vez, somente a Beatriz foi julgada novamente, já que a mãe dela, Celina, já tinha 70 anos. Então, para ela, o crime prescreveu de acordo com a lei brasileira. A Beatriz foi então condenada a 21 anos e quatro meses de prisão por quatro votos contra três do júri popular. Mas, devido às reviravoltas, ela recorria da decisão em liberdade até agosto de 2016, quando a Justiça do Paraná voltou a determinar a prisão imediata de Beatriz. No entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná lhe concedeu perdão de pena baseado em um decreto presidencial que concede indulto coletivo a pessoas condenadas a mais de oito anos de prisão que tenham, entre outros requisitos, filhos menores de 18 anos, como é o caso de Beatriz Abage. A decisão foi em caráter liminar emitida pelo desempargador Naor de Macedo Neto do Tribunal de Justiça do Paraná. Não se tem informações dos homens que foram condenados, sabe-se que o Osvaldo teve outras acusações criminais por ter aplicado golpes no comércio. O pai de santo, o tenente coronel Neves que na época era suposto responsável por comandar a tortura dos acusados, posteriormente foi acusado por inúmeros outros casos de tortura. Em 2009, ele foi condenado a mais de 18 anos de prisão por formação de quadrilha e tráfico internacional de armas. Ele chegou a passar um tempo preso, saiu da prisão e em 2018 ele foi morto a tiros quando saía de uma de suas propriedades. Esse crime ainda está sendo investigado. Em resumo, há quem acredite que as mulheres são realmente culpadas pela proximidade delas com os acusados, por questões e álibis mal contados, a questão dos exames do IML apontarem que elas tinham marcas no corpo mas não fortes o suficiente para condizerem com tortura houve a questão também do homem dizendo que as viu com a criança no carro mas há também quem acredite que elas e as outras pessoas são inocentes. Tendo em vista a questão dos erros dos exames de DNA provas incomuns os relatos de tortura a testemunha que posteriormente voltou atrás no seu depoimento a condenação do tenente coronel anos depois por tortura e outros crimes. Entre outras falhas da investigação ao mesmo tempo em que já relatamos aqui casos em que pessoas podem sim ser extremamente cruéis com crianças por motivos mais banais e absurdos possíveis também já relatamos casos onde acusados confessaram sobre tortura então se você acompanha esse canal sabe que os dois lados são possíveis de acontecer comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda verifique a possibilidade de se inscrever e se tornar membro do canal obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais